Quem és tu, que a ilusão é tanta, que és incapaz de definir o teu eu? Estas foram as primeiras palavras pronunciadas aqui na terra Pelo racional superior, anunciando a nova fase que chegou Que o mundo irá sofrer grandes transformações, a era do fogo E assim ordenou que fechassem a tenda espírita Francisco de Assis Pois ele trazia lindas mensagens para o mundo feliz E com isso acabariam as confusões entre seitas, doutrinas e religiões Perdidas nas trevas, sem saber a raiz Mas agora, com os três poderes, governando a terra Vai reinar a paz e acabar a guerra E a ambição chegando ao seu final E assim vai caminhando toda a humanidade Em rumo certo para a eternidade Juntar-se aos nossos irmãos, não é bem racional Pelo racional superior, anunciando a nova fase que chegou Que o mundo irá sofrer Que o mundo irá sofrer grandes complicações, a era do fogo E assim ordenou que fechassem a tenda espírita Francisco de Assis Pois ele trazia lindas mensagens para o mundo feliz E com isso acabariam as confusões entre seitas, doutrinas e religiões Perdidas nas trevas, sem saber a raiz Mas agora, com os três poderes, governando a terra Vai reinar a paz e acabar as guerras E a ambição chegando ao seu final E assim vai caminhando toda a humanidade Em rumo certo para a eternidade Juntar-se aos nossos irmãos, não é bem racional